A gente tá precisando de arma, não tá? Já é, porque eu ia fazer a boa aqui A gente tenta pegar umas com o secretário Que a gente livrou ele ontem, tá ligado? Pode ser, pode Eu só vou buscar umas armas aqui rapidão Vai no teu Essa lambo preta aqui, acho que é É melhor você na sua casa, então, na BK É o quê? Eu pego ela aqui, velho Eu vou ficar aqui na minha casa Eu vim aqui na HB Vem comigo, então, Peter Vamo pra lá, vamo pra aí Vai dar bigode pra nós não, né? Isso aí, secretário Não, pra isso que eu tô te levando, né? Pra se der merda, eu tenho alguém pra me ajudar Ai, você vai me quebrar, hein? Não, pô, nós vai pegar essas armas Passou, passou, passou Ela na... Pode ir lá subindo lá, pô Ah, peraí, só aumentar aqui E aí, como é que foi a parada lá? O maluco tentou meter o louco? É... Pô, mano, então O que que pega? É... Eu fiquei te ligando, né, pá? Ele me deu prazo de uma hora Pra te entregar, tá ligado? Se eu não te entregasse Ele falou que ia, pô Ia atrás da minha família Ia atrás da minha família Ia atrás de tu E falou que já não ia mais arrumar a favela Enfim, ficou puto ele Aí eu falei Já, então, vou te entregar o cara Eu falei, pô Sem muita opção, né? Vou ver, mano O secretário não tá aí Te liguei e sentava Falei, mano Colocar alguém Ah, tá Não, bate a mão Deu bom, deu bom Vou colocar alguém com a roupa dele Nossa, mano Tá difícil, né, nessa cidade É, então Vou colocar alguém com a roupa dele E vou tentar entregar pro cara Beleza Entreguei o kit Botou uma roupa meio idiota Igual essa tua aí Meio idiota Não dizendo que tá idiota, né? Mas a roupa é meio de tilt Pá Botou a roupa Entrou no helicóptero dos caras No que ele entrou no helicóptero dos caras Nós começamos a meter bala E ele pulou de paraquedas Tá ligado? Aí ele pulou de paraquedas É... Nós começamos a meter bala nos caras Os caras perderam o controle do helicóptero Bateu e explodiu E ele ficou morto Tirei até as fotos aqui Se tu quiser eu te mando Caralho, manda mesmo Já te mando Já pega Esses caras é tilt, mano Esses caras aí que arrumam esses caô Esse maluco que faz venda aí é tudo doido, mano Tá sempre tentando armar um problema com alguém Por isso que eu não confio muito esses caras não, velho Eu tenho três caras que fornecem armamento aí Certo Alguns, pô, são suaves Outros, mais ou menos Esse cara aqui é novo Ele entrou na rota há pouco tempo, tá ligado? Então é sempre bom é com o pé atrás Mas fica tranquilo Na o que? Na rota? Ele é da polícia? Não, rota de transporte de arma, tá ligado? Ah, pode crer Assim, se... A braba mesmo Eu vou pegar a braba Eu vou descobrir onde é que esses caras estão trazendo A gente pode interceptar um dia ele na fonte, pegou a ideia? Vai ter uns armamentos bem pesados lá Mas por esse aí, como ele traz de navio e tal Ele deixa no caminhão pra mim, entendeu? Eu liberei um caminhão mais cedo com o maluco Ele levou lá pro norte Aí o que a gente faz? Tu para um pouco antes Se der alguma merda É, tu fica de butuca Se der merda Tu abre a mala do meu carro E pega uma parada que tem nela aí Que resolve, tá ligado? Já é E essas armas aí? Tu vai fazer no precinho ou de graça pros amigos que te ajudam? Não, não, eu vou fazer a boa pra tu Vou fazer a boa pra tu É isso, meu mano, secretário Quer ajudar a nós, né? Sai no for free Mas a próxima aí Já é Tem uma graninha pra me ajudar também Que, pô, tá ligado Minha casa, meu iate Parado nesse parque sozinho Demorou Já é isso mesmo Qual que é a loco? Quer marcar aí pra nós? É, que não dá pra marcar lá, né? Ah, pode crer Só tu indo de boa Se você entra, sobe a ilha Eu sei mais ou menos É que ele Já é E, cara Esse tipo de comércio Esses caras não costumam botar muita gente na entrega, entendeu? Porque se der merda aí Tipo assim Se for pra fazer uma maldade A gente vai botar uma galera pra ir atrás da gente Não, porra Vai ficar parado lá, tá ligado? Então é uma boa chegada Ele tá um negociador só Ele não vai Eu acredito que não vai Meter a troia comigo não, irmão Sou nem louco Fala, Juca Qual é o caô? Ah Eu vou ficar só de botu Porque eu só quero arma e ir embora Viado, sai Acordei, mano Acordei mesmo Vai ter uma reunião agora 11 horas A gente pega essas armas e, ó Puxa pra reunião Ideia Vou trocar Uh, e o Fênix? Ô, fazer uma parada pra mim Tá, tá Vamos ver lá Vamos ver lá Ô, Iara Eu vou chegar aí pela cidade Daqui uns 10 minutos Então, se já quiser ir organizando a galera aí É, então Então a gente vai bater um pai Até é bom essa reunião aí Que eu acho que eu preciso falar umas coisas também Direita, esquerda, reto Frente, lado Vai pela direita Direita, direita Vai pela direita e dá a volta Ficando, vem trancar A gente vai ter um lugar bom pra parada Fica fora da rádio Vai dando a volta Reto aqui? Vem no outro lado da ilha É, vai pro outro lado da ilha Isso aí agora vai... Isso, vai seguindo o fluxo aí Marina Beach Nunca tinha lido isso aqui Pô, tem que passar a rodovia que não tem final Direita, reto É, reto, reto É do outro lado desse morro aí Do outro lado não era mais fácil a gente pegar direitinha Ah, não Aqui vai, né Tá, 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 pega Tá, ele fica na loja de conveniência no final dessa rua Pode ir indo, pode ir indo Essa aqui, da esquerda? Não, é mais pra frente a loja Tá com o faro apagado, né Beleza Mais pra frente, um pouquinho Ali, é lá naquela loja lá no final, tá vendo? Do topo lá Já é Joga aqui pra esquerda aqui Joga aqui pra esquerda Pra cá E pra trombar esse cara É só nessa loja aí Ele tá sempre aí, qual que é? Ele, vira e mexe Ele fica aí Vai pelo canto aí Se esconde aí Se toca aí E tu vai sair da onde? Tu vai no carro? Não, eu vou a pé, né, filho É melhor tu ir no carro? Não, fala que eu cheguei a gente Ele pode Ah, então Já é É onde? Ele na frente? Naquela lojinha lá? É ali naquela porra ali, ó Já é, já é Demorou, já é, já Pô, mas daqui não dá pra ter visual de nada, véi Eu acho que combinou pros dados, né Deixa eu dropar aqui O que que tem nesse porta-mala aqui, hein? É um snipe Beleza Gostei Eu não vou nem perguntar se vai precisar Eu já vou pegar Mas não tem muni Nossa, que burro Como é que ele deixa o bagulho sem muni? Ah, não, tem muni sim Tem muni, tem muni, tem muni Ha, ha Quantas muni Tem uma munição Uma munição, beleza Calma aí Aqui não dá pra ver ninguém Aí se eu não devolver essa arma pra ele Falar que nós Perdeu Ia ser bom, né? Só que não ia achar a munição depois Cara, eu vi O caminhão tá pro outro lado Vamos cipar Fazer o seguinte Vamos descer aqui Nossa, mas aí é foda Não dá pra pegar a visual dali Peraí Nossa, eu vou cair Pô, o cara tá virado bem pra mim, véi Será? Será que se nós jogar ali pro morro ali da estrada não dá melhor? Não, mas eu acabei de ver onde ele tá Peraí Talvez dê bom Ó, sendo bem sincero Se ele já falou pra mim pegar esse sniper aqui Que coisa boa não vai acontecer Vai dar bolete Então eu já vou pegar esse morro E ficar dropado Porque esse cara vai se ferrar E vai dar merda pra mim Se eu não salvar ele Vou deixar a mira na cabeça E se eu matar antes, tropa Pra prevenir Pra dizer que eu sou tão bom Que, tipo, nem deixa ele ser rendido Eu deixei É, beleza Algemonha, imaginei Viado, aqui E aqui Deu pro... Ai Acertei Acho que eu matei Não sei, vamos Eu sabia que o cara ia render ele Bora aqui Entra aí Pô, esse secretário Ele só me deve uma Tá vendo Não tava tão difícil também, né Vamos ser sinceros É Caraca Eu sou muito bom, né Secretário Curtiu? Caralho, caralho Eu sou do meu lado Filha da puta Pô, relaxa Você tá comigo Pega o secretário Fica tranquilo Pega o caminhão aí Vai você Aí, posso ficar com essa sniper para mim? Segura ela aí Depois tu me devolve Já é O caminhão tá trancado? Peraí, eu tenho a chave Tu tem a chave do caminhão? Beleza Cara, é meu Eu deixei com ele Ah, tu deixou com ele Como é que eu abro aqui? Tá trancado Peraí, eu tranquei meu carro E munição, como é que é? Tem aqui? Tá aí, vambora Vambora Valeu Valeu, valeu Pode ir grátis Até um tiro na testa Até um tiro na testa Na injeção Falei errado Valeu, secretário Ele vai com nós, será? Acho que sim Porra, gostei disso, hein? Isso é um belo suporte Você gostou? Gostei Pode pagar sua mão, né? Gostou, né? Pode pagar, piquinha Pode pagar Agora nós vai se rechear A reuniãozinha, né? Pra mim pagar um esculacho Hoje eu comecei o dia bem Mas já não sei se eu vou ficar tão legal Como é que eu chegar com essa sniper lá na reunião Vai ser da hora, né? Era bom tu ir no P1 Vai dar bom, relax Tô no rádio Já é Pode começar a se reunir aí, Ara Tô voltando pra cidade Demorou? Não, tem pessoal da... Tem a cadena do caminhão? Não vi Não era mais fácil você só ter falado É o seguinte Pega a posição Mata o cara Assim que eu chegar perto dele Pronto A gente pega o caminhão e vai embora Não tem que esperar ele algemar ele Pra depois eu vim Não era mais fácil? Era melhor eu ter dado um predict, né? É, deu bom, deu bom, deu bom Só pra ganhar umas armas de grátis? Isso é louco Mais fácil que roubar doce de criança Eu vou te falar Imagina seu pino ali Nossa Ia ficar feio, né? Qual que ia ser? O secretário? O cara ia matar o secretário? Ou ia botar ele dentro do carro e sair vazado? Se bem que ele não tava de carro Ah, ia foda Cadê minha arma, viado? Nossa, eu tô com a sniper na mão Me ajuda Mais um, Zé Matou outro Vaza, vaza Tem mais? Tem mais? Tem mais? Tem Essa caminhonete tá com eles Qual? Viado, é três caminhonetes? Mete o pé Mete o pé no caminhão Ou no carro? No caminhão não vai dar Vai, Zé Vai, Zé Bora, bora Vai, vai, vai Vai que eu vou no carro Vai que eu vou no carro Você também não facilita, hein Comandante Vai, Zé Vai, Zé Tem uma Lamborghini atrás Tem uma Lamborghini atrás Vai, te dei boost De boost Nossa, ele subiu no morro Vai, Zé Vai, Zé Vai, Zé Secretário vai morrer Vai, 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 vai Não para, não para, não para Na curva Eu vou te deixar Não O cara vai lá embaixo Ah Secretário vai morrer Vai, Zé Tô te empurrando, viado Só vai Nada é tão fácil, né, chat Olha a Lamborghini atrás Calma aí, vou pegar a Corvizade Não Curaram o meu pneu Morri Tropa, vou precisar de que é Minha munição acabou Estou sem munição, estou sem munição Sentido cidade, sentido cidade Estou sem munição Estou sem munição Tem mais, cara O próprio pneu Esse aqui é deles? Estou sem munição Já tirei, filho Ah, está linda Vai ficar para trás Bora Ah, vou morrer, vou morrer Secretário, estou sem munição Mas não, calma, pô Cadê o outro? Eu acho que é esse caminhão, hein, ó Não é esse caminhão? Esse caminhão é o nosso É nossa, 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 nossa Tá vendo? Ó, caminhonete atrás Lamborghini atrás, ó Lamborghini atrás Duas caminhonetes Vou lá Calma, calma Tô com a cabeça abaixada Cadê o outro pneu, meu Deus? Calma, calma Calma, calma E alguns não sabiam Onde era E alguns não sabiam onde era Tem que parir Chope de apoio Zancudo, zancudo Túnel zancudo Nossa, tem dois, velho Purei o outro pneu dele Joguei ele lá pra cara do caralho Tô abaixado aqui, hein Cabeça abaixada Purei o outro pneu De graça, vão roubar a gente Cadê os amigos? Tão vindo já, tão vindo já Só vai, só vai Eu não tenho muni Eu não tenho muni Eu não tenho muni Tem nada de muni? Nada, nada, nada Nem arma eu tinha Meu amigo, olha isso Vai deixar meu amigo, viado Peraí, calma, porra Tô sem muni também, caralho Ué, que que é isso? Rolando Ué Rolando no aberto? Que que é isso, viado? Cadê o cara, menor? O cara já foi, filho Vai morrer ali na frente Pega o P1, pega o P1 Pega o que eu tô com arma Eu meto bala Pô, aí é foda Eu vou morrer, velho Zé Eu só tenho bala de pistola Mas a pistola que eu tenho Não dá pra mandar pra tu, pô Eu tenho uma pagina aqui Mas acho que não tem munição, não Vê se tem Deixa eu ver Tem, não E se eu te dar E tu equipar as muni? Ah lá, vão matar ele, ó Cuidaram ele, calma Tá aqui na ponte Do Zancudo Boa, Zé Vou te mandar de volta Vou te mandar de volta Tenta equipar a munição Acabou, Zé Te mandei Tenta passar ele Aqui é pra matar, filho Eu não consigo ir, Zé Tô sem muni também Ó, se tu quiser É só a Lamborghini Vem Vai mirando Vai mirando, secretário Vai mirando, secretário Vai, secretário Vai, secretário Mataram o nosso Mataram o nosso Mataram o nosso Mataram o Zé Mataram o Zé Mataram, mas o carro tá ali ainda O caminhão tá aqui É um caminhão que tem umas armas aqui, véi Tá, Gabizão A gente tá chegando com uma lambo preta também Tá suave É na ponte É na ponte do Zancudo Tá suave Vou esperar vocês Ó Eles pegam Tá, tá Eles pegaram, ó Caminhão Tão indo reto Ir no cidade Tá ligado? Matei alguém aqui, véi Ô, viado Matou o nosso Matou o nosso Sonata sou eu Sonata sou eu É porque o cara também tá de lambo Boa, 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 boa Se fosse pra matar o cara da lambo Eu não tinha matado Sem carro Eu vou hidrotecar Se liga Tem que ser muito rápido, mano Vai botando aqui, ó Corpo, corpo aqui no carro Bota eles no carro Bota eles no carro Tem corda Bota eles no carro Bota eles no carro Pega esse caminhão Pega esse caminhão Volta, volta Vai, volta, volta, volta Volta Tá no carro Tem mais algum Vou de trás ali De trás Direção norte, zero Volta, volta Que que é isso? É que tá colocando Que que tá colocando Ah, caminhonete Matei, matei, matei Bora, 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 bora Bota nos carros aqui, Avila Avila, Avila, Avila Sonata, Sonata, Sonata Sonata, Sonata Sonata, Avila Sonata, Avila Bora caminhão Caminhão tem no seu lado contrário Ué Mas é isso mesmo É isso mesmo Vai, vai, vai Contrário, contrário Sou eu, sou eu Relaxa, tô te dando boost Meu Deus, o secretário Ficou pra trás Ô, o secretário Ficou pra trás, mano Nossa, velho Era pra pegar ele Então tá suave Então tá suave Vai pra cidade Ó, a galera Cara, o ZR tava com a mochila da Turquia Melhor, melhor Para aqui e bota pneu Para aqui e bota pneu Para aí, para aí Eu tenho um pneu aqui também Dá cover, dá cover Nossa, tem um corpo do cara Dentro do caminhão, velho Já leva os corpos aí Pro hospital Já leva os corpos aí Pro hospital Quem tem corpo Vou pagar o lado da Blacklist Ele pode levantar, né Ainda não tá Blacklist Pode, pode levantar Ele vai ter nossa menina Não Não Tô no sonato Vai querer aqui, Ticar Leve esse caminhão aí Pro lugar da reunião, ô Gente Na cidade lá Onde a gente tava Isso Não, pro lugar da nossa reunião Tá ligado Ô, te deixei pra trás Foi mal Tá de boa Oi É o que? É a K, é tua? É a minha Poxa, achei que era a minha Já tinha ficado até feliz Ah, tava sem munição Já é, já é Já é, já é Valeu, valeu Puts, grila Melhor não Ô, puteca É só tirar as armas do caminhão E também É, não é melhor? Não sei se tem valor Esse caminhão aí Ou se tudo bem Fechar isso Ô, preciso Preciso de um carro, mano Meu caiu aqui na água Mandei lock aí, mandei lock aí Vai lá, pega o FJ ali embaixo Quando eu já boto o pneu Pega o FJ ali embaixo Pega o FJ ali embaixo Pega ele ali na água Pega as coisas aqui E nós vai de carro Que ninguém vai entender nada, velho Ô, amigo Ô, Yara É porque tem um cara Desse caminhão, tá ligado? Não sei se vai ter algum cara Que tá... Leva ele aí Leva ele Pega ele em tua porta maluca Deixa eu ir no P1 aí Vem no P2 aí, Barna Tem vaga no teu carro aí, Lucky? Quer acabar lá? Acho que quando nós tem vaga Só vamos O que é que eu pergunto? Opa Tá tarde, tá tarde É uma vermelha? É não, é a minha preta Já logo estou vingar Vingar voltando, mano Paga essa corrida Melhor, né? Esses carros do Hype estão sem freio, velho Vocês sabem onde é que é a minha casa? Não é a do lago É a perto da casa do 5K É uma laranja Meio rosa, sei lá O erro está entre o banco e o volante Como assim? Vai lá E a Ara, você está com as coisas aí? Só tinha fajuta? Tinha uma K, não tinha? Tem, tem 5 fajutas Tô com coisa aqui também 3M16 Uma Scorpion Mimitar 2 Minas Ah, já vou ficar com essas Scorpion Eu sinto muito Mane comigo aqui A Loki está na grupo O single que te manda É a casa atrás da sua Tá ligado? A mão toda marrom Quem atualizou Atualizou certo, né? No Loki Né? Ou pra quem está sem corda Já compra a corda aí Pelo amor de Deus Eu quero SMG Quero distância disso aqui Isso aqui é um item épico Véi Uou Tem mais espaço aí? Não, acho que ele não deve ter não Tenho Tenho, tenho, tenho Vai Tem 45 quilos? Asas muni que faltam Peraí Muni de que? Sub? É de sub Eu atento Peraí então Manda Tá sem espaço É quantos quilos? 45 Peraí Manda 150 Já é Tenta mandar agora Boa 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 Mais muni Boa 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 Falta de AK e mídia Boa 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 Valeu Gustavo Valeu Gustavo Muito obrigado pelos dentes bichos Tamo junto Valeu Cauê Muito obrigado aí pelos Seis meses Não, pelos dois meses Teuzinho pelos doze meses Achou o FJ aí TH Tamo procurando aqui na cachoeira Ah achei, achei ele agora Boa Traz ele dentro do carro Não deu pra tu não Olha o tesão entre os brothers Vamos entrar Vamos entrar ali Vamos entrar ali Vamos entrar ali Acabou pra si agora Acabou Era bom Putz Vamos chamar o Kid Guardar esses carros Não, vou chamar o Kid Tudo roubado Pode ir entrando Pode ir entrando Vem na minha lock Aqui Tem como tu olhar uns carros pra nós Tem como tu vir na minha lock Olhar uns carros pra nós Eu sim Vou te mandar Ok, valeu Kid é pião Eu só não te matei Porque eu caí Vocês estavam pinando aqui Ô Peter Continua falando desse jeito Vai, vai Pode entrar Pode entrar Pode entrar Pode entrar Já falei que eu vou pedir pra alguém olhar Tu tá com quem aí, TH? Eu e o Barna aqui Já é Pegou ele aí já? Já, já Estamos indo pra HP Já é Esperar o Kid chegar Muita arma e munição Viado O que é isso? É Mune Eu tô guardando na outra casa O que dá pra me fazer? Deixar arma Aqui Nessa casa E munição lá, né? É a boa, né? Parecendo os caras lá da facção lá do Baltazar Viado Papo reto Segurança Trocar essa roupinha de tilt já, já Não sei o Kid chegando aqui Entra aí, entra aí, entra aí Fica olhando esses carros aí pra nós Já é? Já é, já é Faz a boa aí Que eu te dou um trocado Vou botar a Konaka Nossa Aqui é MK2 Nossa Olha essa Nunca tinha visto, véi Caraca Azul Que louca Nossa Nossa Olha essa Cara Cara, tem muita cor, cara 27 aqui Porque a iluminação também Não é muito boa, né? Pra casa Tipo um lugar bom Com uma boa iluminação Aqui É, não é bom Mas tá 29 E aqui no HP Isso aqui Caraca, olha a 30, véi Acabou Fala Fala se a 30 não é bolada Tá combinando com minha roupa ainda Chave, né?